Mapas mentais são diagramas visuais de ideias, criados a partir de um nó central, traduzido numa palavra-chave ou imagem, da qual irradiam linhas coloridas de ideias associadas em categorias e subcategorias. Os mapas mentais podem ser desenhados à mão, por exemplo, esquemas com notas que se vão tomando durante reuniões ou intervenções públicas, ou podem assumir um formato mais elaborado de teia de ligações com ilustrações recorrendo a software próprio. Quem divulgou o conceito e o sistematizou, o termo mapa mental foi divulgado por Tony Bussan, autor inglês de livros de psicologia e figura pública, que nos anos 70 sistematizou o conceito associado ao grafismo radial colorido e o divulgou em programas da BBC. O mapa mental constitui um método essencialmente de ajuda à memória. A visualização pictográfica remonta à Antiguidade Clássica e ao longo dos séculos encontramos exemplos de organização visual de ideias. Na Idade Média encontramos esta ilustração da Árvore do Conhecimento, baseada nas categorias de Aristóteles. São conhecidos também os esboços não-lineares de Leonardo da Vinci e dos seus códigos. O conceito e visualização de mapa mental tem inúmeras aplicações. Serve para estruturar ideias, representar relações, fazer classificações, organizar informação. Tem aplicação em brainstorming, na resolução de problemas, na tomada de decisões e muitas outras. Na educação é um método que desenvolve competências de memória, de organização e sistematização de ideias, de planeamento de projetos. Existem muitas ferramentas online para a criação de diagramas e mapas mentais. Algumas são livres e totalmente gratuitas, outras têm componentes livres e pagas. As ferramentas de diagramas podem também funcionar para a criação de mapa mental, como o Bubble Loss, mas normalmente não têm funcionalidades interativas, com possibilidade de ligações à web e permitindo a criação conjunta por grupos de trabalho, como o MindMeister. O Bubble Loss permite criar caixas de texto coloridas ligadas por conectores. Tem limite de utilização gratuita até 3 diagramas, mas como se podem exportar as imagens, podemos eliminar o que se encontra online para continuar a fazer novos diagramas. O Glyph permite criar vários tipos de diagramas, fluxogramas, diagramas de círculos, SWOT, análises. O ML, etc. A utilização gratuita está limitada a 5 diagramas, no entanto os custos são acessíveis, cerca de 5 tolas mensais para a produção de 200 diagramas. O CometMeTools é totalmente gratuito. O Mindomo oferece diferentes grafismos de mapas mentais, permite adicionar imagens, íconos, vídeo, links web, notas, comentários. A utilização gratuita está limitada a 3 mapas, mas tem planos de preços acessíveis. O Mind4To indica a possibilidade de colaboração a dois. E à semelhança do Mindomo, permite adicionar também imagens, íconos e links. O MindMeister permite a construção em grupo e tem as funcionalidades dos anteriores do Mind4To e do Mindomo. Permite visualizar o histórico da construção e inserir código em blog ou página web. Normalmente estas ferramentas trazem demos, que poderão ser vistos com pequenos vídeos. E poderão ser exploradas ainda muitas outras ferramentas de criação de MindMap, por exemplo, em repositórios como o CoolToolsForSchools, wikispaces.com 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 Obrigado.